Bom dia pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso vídeo em nosso canal Tudo bem com vocês? Estou aqui no Sesc de Praia Formosa, no estado do Espírito Santo Gente, olhem esse castelo, esse castelo dá acesso ao parque aquático que breve mostrarei um vídeo para vocês Espero que estejam todos curtindo o meu canal, não deixem de ativar o sino das notificações Se inscrevam, até o próximo vídeo! Tchau!